Por que você fez isso comigo? Conta pra mim! Rafael! Dois a dois! Não fale! Oi meus amores, antes de começar esse vídeo, eu quero mandar um super beijo pro meu primo Arthur de Penápolis. Arthur, um beijo meu amor, tá bom? Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim fazer um vídeo aqui pra vocês que é um desafio. Então, eu serei desafiada para descobrir qual é o refrigerante. Olha quem vai me desafiar, ó. E aí galera, tudo bem com vocês? Ele falou que eu não vou fazer muitos pontos não. É, eu acho que não. Ela disse que sabe a diferença, mas eu acho que não vai dar muito certo não. É gente, eu vou ter que descobrir, por exemplo, se é Pepsi ou se é Coca-Cola, se é Sprite ou se é soda. Coisas do tipo, são refrigerantes bem parecidos que eu vou ter que descobrir a marca. Ah, eu acho que eu não vou conseguir. Vamos ver, né? Ai gente, olha, já aproveita aqui pra dizer que se você ainda não assistiu o desafio dele descobrindo as marcas de cerveja, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, gente, porque tá super legal, né amor? Foi legal, foi legal. Foi bem legal. Já deixa o seu like, eu tenho certeza que vocês vão adorar esse vídeo. E se não for inscrito no canal, se inscreve. Ah, vai funcionar assim, eu vou trazer a dupla de refrigerantes, tipo assim, Coca, Pepsi, Suquita, Fanta. Aí eu vou falar pra ela, ó, agora é Suquita ou a Fanta. Ela vai ter que tomar os dois e falar qual que é a marca. Isso, eu vou ter que descobrir qual a marca. Qual a marca. Isso, vendado. Tá enxergando é nada, hein? Ai meu Deus. Vamos começar, acho que, vamos ver se essa aqui ela vai acertar. Vamos começar pra testar ela, né? Então, a primeira dupla vai ser Coca-Cola versus Pepsi. Vamos ver se ela vai adivinhar qual é qual. Vamos lá. Só queria falar que eu sou a louca da Coca-Cola, hein? Ó, copo um, toma e o copo dois. Vai. Ai meu Deus. Esse é um, né? Esse é um. Vai. Fala depois que você tomou o curso. Só um picadinho. Vai. E aí galera, se tomando, vendo... Pode tomar de novo? Pode, é mais fácil. Agora se eu tomar vendado, faz aí na sua casa que você vai ver. A diferença aqui é fazer as coisas vendado. Seja pra comida, seja pra tudo. Você vendo o rótulo, você fala não, certeza. Mas é diferente. Um, pode? Pode. Coca. Dois, Pepsi. E eu falei que era difícil, né? Não é? Acertou. Você sabe que até o cheiro da Pepsi é diferente? É, por causa do ácido fosfórico. A Pepsi usa ácido cítrico e a Coca usa ácido fosfórico. O cheiro me ajudou, confesso. Então, vamos lá. É pouca diferença, viu? Então vamos fazer assim. Não vale cheirar a próxima vez, é só tomar. Ah, não. Porque aí fica fácil. Fizinho. Gente, o Rafa foi pegar a próxima dupla de refrigerantes e eu já fiz um ponto. Vamos ver no que vai dar isso aqui. Cheguei de volta aqui. Os dois copos. Tá aqui um. E o copo dois. Panta laranja contra suquita uva. Ah, brincadeira, né? Oxi. Suquita laranja. Ai. Vamos ver qual que é qual. Copo um. Ah! Copo dois. Vamos ver. Tá. Vamos a ver. Ai, eu desconfio. Então. Pera aí. Esse tá com o gosto mais concentrado da laranja. Não sei. Vai lá. Tá mais doce. Tá só a porta. Ó, eu acho que o um é a Fanta e os dois é a suquita. Então, parabéns porque você... Ai, mentira. Pode tirar a venda. Ai, mentira. Olha aqui. Falei que eu podia te confundir. Mô, não. Sério? Sério. A Fanta tava aqui e a suquita tava aqui. Você errou. Mas sabe o que eu achei? A suquita tá com mais gosto de laranja mesmo. Então, né? E a Fanta tá mais doce. Então, né? Perdeu. Um ponto. Eu vou. Chateada. Não gostei. Perdi um ponto, gente. Vamos para a terceira dupla. Tá com o ponto? Vai. Então, galera, agora a disputa vai ser difícil também. Vai ser bem difícil essa também. Ai, eu errei a segunda. Será entre Fanta uva contra suquita uva. Copo 1. Copo 2. Vamos ver se você vai acertar. Eu não posso tirar. Mô, é o mesmo jeito. Não posso tirar. Hum, que gostoso. Bom. Vamos ver. Vamos ver. Puts. Nossa. Pera. Cara, eu gostei desse. Tá cheirando. Não pode cheirar. Ai, que fácil. Tem que chutar. Eu acho que esse é suquita e esse é Fanta. Suquita e Fanta? É. Então, tira a venda. Copo 1 suquita. Então, tira a venda dele. 2 Fanta. Que fome. Copo 1 suquita. Qual que é a venda? Sei lá. Ah, acertei. Eu estou. Ai, tá vendo? 2 Fanta. 2 Fanta. 2 pra mim e 1 porra pra menor. É. Então, só 2 alunos. Tô aguentando, gente. Tô aguentando. Quarta dupla de refri. Então. Quarto duelo. Olha lá, galera. Olha lá. Agora o duelo vai ser entre Sprite e Soda Antártica. Ai, legal. Eu gosto. Vamos ver se agora ela vai adivinhar se vai ser ou não. 1 e 2, né? É. Não, peraí. Não, esse é o 1 ou esse é o 2? Errei. Vai. Vai. Oi. Vai no 1 primeiro. Vai. Ah, esse é o 1. É, vai. Ai, Jesus. O que é isso? É o suco, é o... Rafael, você tá me trollando? É o refrigerante, vai. Mor, não é. É refrigerante. Mor, não é. Tá vencido. Mor, é água com o alemão isso aqui. Hã? Você tá me zoando. Não, tô não. Tem que falar qual que é. Mor, você tá me zoando. Ou o que é Sprite e qualquer sono. Mor, você tá me zoando? Não. Mor, você tá me zoando. É sério, é sério. Sim, senão é pra você. Mas que acabou o gás, é sério, vai. Não, mas o gosto tá muito estranho. Acho que ele mudou a forma. Mor, você tá me zoando. Não tô zoando. Fala qual que é qual. Mor, você tá me zoando. Não tô. Você tá rindo. Não tô. Quem que tá rindo? Nossa, não tô rindo não. Nem brincar com isso. Esse é Sprite, esse é só. Você errou. Esse é Sprite e esse é água com limão. Filho da... Rafael! Eu acerquei. Por que você fez isso comigo? Por que você fez isso comigo? Conta pra mim. Rafael! Doidador. Não fale! Mor, você trapaceou. Trapaceei nada. Eu mostrei pra todo mundo o que é. Não, você trapaceou. Não. Filho da mãe. Eu gosto muito. O próximo vai ser... Mas eu falei. Não, você não falou depois. Depois você não falou. É a última coisa que vale. Igual a da cerveja agora. Ah não, vai pagar. Agora tá certo. Que raiva. Um, copo, dois. Agora é sério, né? Agora é sério. Tá. Trollou, seu safado. Você vai me pagar. Ah, eu acho que é sério. O primeiro é soda. E o segundo é Sprite. Acertou! Sério? Sério, agora acertou. Cara, é... O Sprite é a Sprite mais gostosa, gente. É, mas isso aí não é tão difícil. Três a dois! Então são seis duplas e tá três a dois. Claro que eu vou ganhar! Então, pessoal, agora eu acho que é o mais difícil de todos. De todos mesmo. Temos aqui Guaraná Coate contra Guaraná Antártica. Copo um e copo dois. Vamos lá. Ai meu Deus. Vamos. Vamos usar, velho. Na sorte. Mano que a sorte seja do meu lado. Amor, é sério. Tá muito igual. Então vai na sorte. Pode ser que eu tô tomando o mesmo, não dá. Então vai na sorte. Será que eu coloquei o mesmo? Não sei, às vezes... Ah, você não é isso mesmo. Às vezes eu posso ter colocado o mesmo. Gente, putz. Eu vou chutar. Nossa, não tá diferente. Você tá me zoando? Não, não tô me zoando. Dois mil anos depois. Ah, eu vou chutar, gente. Tem que ver qual que é o sabor do Brasil. Vai. Eu acho que esse primeiro é o Guaraná Antártica e o segundo é o Quarte. Eu acho assim... Sem de nada. Você errou. Ah, tá me zoando. Errou. Amor. Pode virar o olho pra você ver. Não. Ó. Guaraná Quarte chegou na minha Antártica. Ah, mas eu posso falar. É a mesma coisa, pessoal. É sorte. É sorte. Essa foi a sorte. Empatei. Muito igual. Empatei. Ah, não acredito. Empatei. Acabou? Você errou o limão. Acabou? Vai ficar empatado? Acabou. Ah, que palhaçada. Nós nós empatamos. Êêêê. Empatou. Empatou. Simplesmente. Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu adorei. Muito obrigada, gente, por vocês terem assistido. Já deixa o seu like. Não? Então vai. Deixa o seu like. Ótimo, gente. Se inscreva no canal também, tá bom? Tem vídeo aqui de segunda, quarta e sexta. Então eu vou te esperar todos esses dias da semana. Um super beijo. E até a próxima.